você quer discutir tudo né porque ninguém gosta de morrer então é agora eu tenho que morrer a força se você não morrer a força também você tem a me dizer você você quer dificultar ou não quero ficar então vem cá tem certeza mesmo que você quer dificultar ok ok bora lá pai irmão vamos vamos tá bora lá 3 2 1 vai tá né eu não sei porque eu tô rindo mas tudo bem agora que a gente derrotou ela né agora a gente vai ter que procurar nossa mãe ou se ela tentar não se vingar da gente que a gente sacrificou ela né porque ninguém gosta de ser sacrificado e a gente ainda tem que batalhar com uma luta super injusta que não ia dar nada certo e a gente sabia que ela ia perder isso faz sentido muito sentido é faz muito sentido mesmo agora vem aqui gente pegar dinheiro para ficar rico deixa eu ver é eu tenho cinco mil boa tá aqui ó agora a gente vai acampar de dia não faz o nosso sentido mas tudo bem é bora lá ver quem deixou esse livro aqui a gente tem que investigar velho é o livro que nossa irmã pegou deixa eu ver aqui ó pato ó deixa eu ver aqui né olha top consegui evoluir ainda meu coisa também consegui você consegue também evoluir e aí agora vou tentar evoluir né peraí 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 deixa eu ver aqui aqui tá dizendo que é para evoluir eu tenho que fazer aqui isso tá primeiro eu tenho que procura aqui pra eu primeiro a primeira parte da evolução tem que parar o tempo aí eu vou ser teleportado lá para algum lugar eu vou parar o tempo viu gente ai ai eu cheguei nesse lugar né poxa lugar silencioso meu deus por que tem flecha de fruta sotuano hum tá bom é aqui tem a gente consegue trocar nos poder infinitamente mas eu disse que era pra eu fazer um pequeno no meu mas eu ia perder tudo isso é muito estranho o que acontece se o que eu não consigo me desinvocar se eu comer essa fruta o que pode acontecer se eu comer essa fruta o que pode acontecer nada eu tô parecendo o exército de Godzilla quando quando chega lá né o exército tá todo bem aí vai dizer assim só tomar bomba nuclear nele só vai ajudar ele a crescer então é o cara é bom meu tá mas aqui se eu comer essa fruta eu acho que ele vai empriar né como eu não tenho nenhum e esse aqui tira nosso poder pode ser que eu ganhe outro novo né então né bora tentar pra quem tá começando esse jogo só pra só pra falar se a gente comer uma fruta sem nenhum sem nenhum estande não vai acontecer nada viu é só da produção mesmo que eu tô fazendo tá né agora bora lá voltar sério como é que eu faço pra voltar tá lá no fundo engraçado que eu fui teleportando pra cá ah bora comer pra ver o que acontece será que eu volto bora ver acabamos a regravação gente espero que vocês gostaram até o próximo episódio sexto bye bye tchau